Oi, gente! Sentiram minha falta nesses dias? Pois então, quero contar pra vocês que, na verdade, desde que eu cheguei das minhas férias, eu cheguei um pouquinho cansada. Sabe como é que é? A gente chega com muita coisa atrasada pra botar tudo em dia, fuso horário, enfim. Eu achei que era isso, né? Que eu tava um pouquinho mais cansada mesmo. E fui levando, fui levando. Outro dia eu peguei um vento, aí fiquei um pouquinho resfriada, fui me automedicando, o que a gente nunca deve fazer, né? Até que um belo dia me apareceu ali uma febre. Aí foi um alerta pra mim, daí realmente eu consultei meus médicos, fiz ali uma série de exames, até achei que eu tava com Covid, tudo negativo, deu tudo bem, voltei à minha rotina. Mas no último domingo, aí sim, eu tive um febrão, comecei a ficar muito ruim. Aí os médicos acabaram me internando, tô desde o domingo internada no hospital, fazendo uma série de exames, um check-up, me viraram aí do avesso com exames e apareceu um vírus chamado Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, que no meu caso, ele agiu um pouquinho diferente, de uma forma um pouquinho diferente. Então, realmente fiquei arrasada, um cansaço, um cansaço, uma febre muito alta que me derrubou. Agora, felizmente, já tô melhor, acho que o pico aí dessa doença já passou. Os médicos ainda estão investigando se por acaso tem uma infecção bacteriana associada, por isso que eu continuo internada. Mas já tô me sentindo muito melhor e espero que logo, logo eu possa estar de volta, tá bem? Então, quero só contar pra vocês e dizer que eu também tô com saudades aí do nosso J.A. Um beijo, um bom feriado, bom fim de semana a todos.